Fiquei sabendo, fiquei sabendo que tu terminou E essa mensagem resolvi mandar Pronto, é mais tarde que eu estou em baile E com certeza vamos se encontrar A maldade na mente, a intenção no olhar Já tô com saudade, devia te sentar Então bora pra vás, pra gente não perder tempo E quando nós chegar lá, faz aquele movimento Empina, vai, desce, sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho, rebola Copica lá dentro Empina, vai, desce, sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho, rebola Copica lá dentro Empina, vai, desce, sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho, rebola Copica lá dentro Prepara, prepara Ô mulher, tu tá demais É bola, é bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é senta no pau Tentando, 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 tentando Tu não esqueceu como satisfaz o papai Empina, vai, desce, sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho, rebola Copica lá dentro Desse jeito tá gostoso Ô mulher, tu tá demais Tu não esqueceu como satisfaz o papai E quem sabe, quem sabe é no que tu terminou E essa mensagem resolve mandar Pronta mais tarde que hoje tem baile E com certeza vamos se encontrar Maldade na mente, a intenção olhar Eu tô com saudade de ver te sentar Então bora pra baixo, pra gente não perder tempo E quando nós chegar lá, faz aquele movimento Em pena vai, desce e sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho rebola Copica lá dentro Em pena vai, desce e sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho rebola Copica lá dentro Em pena vai, desce e sobe Requebrando no talento Encaixando com o jeitinho rebola Copica lá dentro Prepara, prepara Ô mulher, tu tá demais É bola, é bola e senta no pau É bola, é bola e senta no pau Tentando, 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 tentando Tu não esqueceu como satisfaz o papai Empina, vai, desce e sobe E quebrando no talento Encaixando com o jeitinho e rebota Com a pica lá dentro Desse jeito tá gostoso Ô mulher, tu tá demais Tu não esqueceu como satisfaz o papai E com certeza vamos encontrar a maldade na mente A intenção no olhar Já tô com saudade De ver te sentar Então bora pra vás Pra gente não perder tempo E quando nós chegar lá Faz aquele movimento Empina, vai, desce e sobe E quebrando no talento Encaixando com o jeitinho e rebota Com a pica lá dentro